E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf e hoje voltamos com o Kenshi, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, esse aqui é um personagem que não está fazendo nada, tá ligado? Ele já está faz 51 dias parado, né? Eu estou com dó dele também, eu não sei o que eu faço com ele mais. Eu vou ter que esperar acontecer alguma coisa aí, tipo, extraordinária no jogo para eu conseguir, né? Colocar um braço aí de... Gente, eu vi o preço do braço, tá? É caríssimo, perna também. Tipo, é 20, 30 mil. Vai demorar muito para eu me consertar esse... Dá dó, né, velho? Tipo, até... Eu estou aqui falando para vocês, olha, ele até baixou a cabeça, ele está triste, ó. Ó, ele nem levanta mais a cabeça, ó. Coitado, né? Está zoado, velho, está zoado. Deixa eu ver se tem comida para ele aqui na... Na... No potinho de ração. Não tem. Ele vai morrer de fome. E assim, pessoal, o resto do pessoal morreu tudo, tá? Infelizmente, morreu todo mundo. Fomos atacados aí. E é isso aí. Moleque, é zoeira. Nós estamos aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Eu peguei personagens novos, tá? É... E já construí aqui... Opa. Construí aqui já uma casinha para a gente ficar aqui, tá? E já construí também alguns depósitos, tá? Porque agora eu vou começar a fazer dinheiro para mim começar a construir a base. Eu não sei se eu vou fazer a base aqui... Ou aqui no pântano. Estou pensando em fazer nessa parte bem aqui, ó. Tá? É... Eu não lembro direito onde tem uma parte bem aberta, mas eu sei que tem uma parte aberta no pântano, tá? Então eu ainda vou ver onde eu vou fazer isso. Né? E por enquanto eu estou deixando aqui o pessoal trabalhando. Né? Eu deixei a Mil aqui na base. O Rob. O Lucas Maciel tem dois. Eu errei. Né? Eu não sei se... Eu não sei aí. Alguém comentou isso. Só depois que alguém comentou nos comentários que eu fui e falei... Caramba. Como assim dois Lucas Maciel? E realmente eu nubei, mano. Olha aqui. Dois Lucas Maciel. O moleque deu sorte, hein? Aí quem entrou novo na gameplay? O Junior, tá? E a Marcela Silva, tá, gente? É... Deixa eu ver se tem alguém novo aqui também. Lincoln, Kang, Lucas, Elton, Liana, Lilian Teixeira. Não, só isso. Então com eles a gente vai caçar tartaruga. E eu tava pesquisando alguma coisa também, não é? Deixa eu ver. Vem aqui, Mil. A Mil vai ser a nova pesquisadora, tá? Não vai ser mais o Rob, tá, gente? Deixa eu só ver aqui. Ah... Não, 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 não. Parou, parou. Não é isso, não. Ah, e o pior é que usou o negócio. Olha lá, cara. Ah, agora termina, né? Já gastou o livro? Vai lá, Mil. Depois falta pra lá. Aí já estou fazendo placas de ferro, né? Transformando o ferro bruto em placas de ferro. E daqui, eles guardam aqui, ó. Placa de ferro, tá? E depois eu vou vender. Já tem o estoque aqui, ó. De cobre. De ferro bruto também. Aqui a gente pega. Tá? É... Pera aí. Será que o Lucas Marcel tem que vir aqui pegar pra levar pra máquina? Eu vou ter que tá de olho nisso, hein? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Depois eu vou ver. Tributo Rounded Way para o seu posto. Quem? Tem alguém vindo pra cá? Lobos Famintos? Onde que eles estão? Ah, tá vindo aqui, ó. Tá cá meu posto, tá? Não, não, não. Quem que eu mandei lá? Não, não. Volta. Deixa eu ver se eu consigo encontrar eles no caminho. Pra lá, pra cá. Aqui, ó. Pessoal, devido a greve, né? Infelizmente a gente vai ter que começar a andar a pé no jogo, né? A greve acabou com a gente, acabou o combustível, acabou a comida. Não tem como a comida chegar na gente. E agora a gente tem que começar a andar a pé, tá? Infelizmente. Deixa eu voltar pra base. É, cadê? Gente, é zoeira, tá? É zoeira. Que bagulho tá tão sério que a gente tem que até dar uma zoadinha, tá ligado? Deixa eu ver quantos estão vindo atacar, porque talvez eu tenha que voltar com o pessoal. Mil, onde você tá indo, Mil? Volta pra cá, menina. Ah, tá ali, ó. Pera aí. Guerreiro? Não, gente. Como assim? Eu vou até salvar, porque eu saio correndo. O que que eles tão vindo fazer aqui? Me atacar? Check Kingdom. Ah, não, pessoal. Como assim, cara? Quero só ver o que vai acontecer agora. Pessoal, deixa o like se você puder. Se você não é inscrito ainda no canal e quiser, acompanha a série. Se inscreve no canal, tá? E compartilha aí pra ajudar o canal Night of Games a crescer cada vez mais, tá, pessoal? Pera aí que eu já vou falar pra vocês também quem que são os próximos aí que vão entrar no jogo, tá? Eu só quero ver o que esse pessoal vai fazer, tá? Só quero ver. Pera aí. Vamos ver. Se eles vão atacar ou não. Tá. É, eu vou ter que pagar tributo pra eles, né Com comida Porque eu não posso ficar aqui Aqui é a terra deles Como assim? Eu dei comida pra eles? Pois é, mano Eu tinha um mod, pessoal, que eu não lembro qual que era Que ele ajuda você a ver onde que é a terra dos... Onde tá separado as terras Então eu vou montar uma base por aqui, ó Aqui não vai dar certo, não Eles vão começar a vir pegar tributo toda hora Tá? Peraí, peraí, quem que tá vindo atacar? Puta que pariu Não vamos aguentar A mil não sabe lutar O único que sabe lutar aqui é o Rob O Lucas é iniciante O Junior... Hum, moleque Só o Rob aqui Não vai dar pra fazer Vou ter que deixar alguém bom aqui Vou ter que deixar um robô, gente Vocês acreditam? Lucas, pode voltar pra base, cara Tem que voltar... Vou ter que voltar o Lucas, tá, gente? Não tem como Volta pra base, Lucas Você tá voltando? Você tá perto aqui Tá voltando Não dá Aqui quem vai dar dano só vai ser o Rob Cadê o Rob? Não, Rob Pode bater, cara Só defende, não É que assim, gente O Rob lutou muito pouco Tá ligado? Esse é o problema Ó, Marcela caiu É bom que ela upa um pouco O Junior é novo Mas é robô, né, mano? O Junior é pequenininho, né? Olha só Caraca, velho Sabe o que eu tô achando? Vou trazer o K1 aqui Pra lutar Rastejando Lutar rastejando Vamos, Rob Vamos, Rob Defende, então, até chegar aí o pessoal Defende, Rob Defende O Lucas chegando lá Ele derruba todo mundo, tá? Eu acho, né? Eu acho Olha eu riscando também, né? É que pra caçar a tartaruga também Não precisa ser Cadê? Eu vou mandar a Eliana de volta também Vocês viram? Não dá pra deixar assim, gente Não dá Vou ter que mandar a Eliana voltar também Eles não vão aguentar Defender esses ataques aí Tá ligado? Esquece E eu acho que nem vou vir Caçar a tartaruga não, cara Não vai dar certo isso, não E se alguém morrer também, né? Aí só falta encontrar Aquelas aranhas malditas Tá ligado? Vamos ver lá Cadê o Lucas? Tá chegando, Lucas? Se alguém morrer Eu dou longe, tá, gente? Quem que é isso aqui? Ah, não, mano Bandido faminto Agora não Sai daqui, cara Eu preciso defender lá Meu grupo Roubaram alguma coisa minha? Eles estão aqui, ó Lucas, sobe lá, cara Não para pra lutar, não Isso E o Lucas é bom Tô pensando até em bloquear com o Lucas Não, não Bate Bate também, Lucas Alguém morreu daqui já? Mil Morrendo Inconsciente A Lilian tá chegando, né? A Lilian chegar Ela mata todo mundo, tá, gente? Eu tô falando isso pra vocês Porque eu sei O pessoal nosso Tá muito forte mesmo Pra eles, né? Ah lá, o Lucas Os dois derrubam todo mundo Se eu deixar os dois aqui Eu consigo defender, tá? Ele tá com o Cury aí? Putz, tá com o Cury só Ela também É, o Lucas caiu Infelizmente A Lilian só tá aguentando Por causa da espada dela Tá, pessoal? Ó O Lucas ainda conseguiu levar Ó, os dois Lucas aqui, ó Que isso? Tem alguém voando Meu Deus Pois é, gente O negócio tá feio, hein? Então, peraí Não, não, não Agora você vai ser curador, meu filho Você não vai ficar assim, não Cura aí o pessoal Robótica E curar também médico Primeiro médico robótica O Lucas tá com um bote aqui médico? Tá Pior que não tem Ah, ali tem Beleza Eliana Não, não Guarda-costas lá não Pode ficar aqui, meu amor Você vai ficar aqui Tá cheia de gente ferida aí Tá, você curou todo mundo? Beleza Agora é só esperar o pessoal levantar Ó, o Junior já levantou Ó, levantou rápido Rápido o robô Ah, é Ele é robô, caralho É só reparar Então aqui Lucas O que você vai fazer? Não, Lucas Volta Você vai ficar aqui Caramba Vamos pegar aqui o Robin Ah, eu não tenho cama Eu tenho que fazer essas camas ainda Ai, gente Que merda Vou ter que ir lá comprar, tá ligado? Não adianta eu ficar aqui Vamos lá comprar, vai Eu tenho que comprar os pôneis E fazer essas camas Eu tenho que adiantar isso, vai Não adianta também De sair de qualquer jeito Deixar de qualquer jeito E ó Só pra mim fazer tudo isso aqui Que eu fiz, gente Eu demorei Umas três horinhas de gameplay, tá? Antes de trazer essa gameplay Pra vocês, tá, gente Então Tem gente aí que tá reclamando O Nightwolf Mano, mas você tá demorando muito Pra trazer as gameplays, cara Não sei o que lá Gente, que a gente não tem como Não adianta eu trazer uma gameplay Após a outra Que fica muito repetitivo, tá? Então É bom trazer por etapas mesmo, tá, gente? Espero que vocês Concordem com isso, né? Porque eu vi gente aí reclamando Não, Nightwolf Eu já tinha falado na primeira gameplay Que ia demorar Tá? Não tem como trazer Seguidas as gameplays de Kenshi, pessoal Infelizmente Tá? Um já levantou Eliana tá aqui E ó Ela não levou quase nenhum dano Ela tá muito boa, cara Ela tá tipo monstra, tá ligado? É que essa espada dela aqui Olha só Era até bom mandar ela no pântano Ou trocar essa espada dela com o Nightwolf Ó Ela dá bons de defesa O dano de corte é 63 Tá? Fora que a perda de sangue é 1 Certinho Muito bom isso 100% de dano contra aranha Aranha pequena Cão de ossada Skymer Não sei o que é esse Skymer não, tá? Bem, pessoal Cheguei aqui Tá? Trouxe os tecidos já Por que que o Nightwolf é o quê? Material de construção em tecido 4 Tá? Então peraí Vem cá, tourinho Tem bastante gente aqui pra gente pegar item, ó Tudo morto Beleza Já vou fazer isso Né? É... Peraí Onde que tá o material de construção? Aqui, ó Põe lá É... Placa de ferro Tecido Ah, já dá pra fazer o baú de tecido Eu acho, hein É uma boa também Mas, Night, pega aqui pra você fazer já uma cama Mais uma aqui, Night Na... Meu Deus, Nightwolf Pega ali Eu vou fazer também o depósito de tecido Cadê? Puts, tecido só dentro da casa? Ah, mano Aí vocês me ferram Vamos fazer? Pode ser... Pode ser... Eu vou ter que... Eu tenho que improvisar aqui, gente, ó O espaço, tá? Infelizmente Pronto Confirmar Nem sei quantos cabem Cadê o Kang? Ó, o Kang tá trazendo aqui o... O Kawan Deus, tá? Cadê o Kang? Cadê o Kang? Kang? Tá chegando aí, ó Porque assim Eu vou deixar o... O... O Kawan Deus aqui Porque mesmo ele estando no chão Ele luta, tá? Ele luta, tá, gente? Mesmo ele sem o braço Ele ainda continua lutando, tá, pessoal? Então é bom que ele vai o pano Mesmo assim Nessa condição Né? Vai, cadê o Kawan Deus aí? Chegou, chegou Vou deixar o... Vem aqui, meu filho Larga ele aí Gostou? Deixa o Kawan aqui Knight, fez uma... Knight, você colocou o tecido aqui Cadê o Knight? Knight Não, Knight, peraí Você tá construindo ali Por que que você não pega material de construção ali, se tem? Tô entendendo, Knight Aí não, Knight Aí, a Liana já veio deitar Liana, apesar que não é nem pra você deitar, meu amor Coletar Põe ela... Não, 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 não A Liana é ligeira, hein? Vamos lá, vamos colocar mais aqui no chão Já fez lá a caixinha? Acho que já Acho que já Cadê? Não, não, não Falta o quê? Ah, Knight Eu vou construir lá pra mim, por favor, cara E por que que você não pega ali direto? Ah, eu tenho que fazer isso? Então peraí Carregando e carregando Então assim, gente Você tem que prestar muita atenção nisso, ó Então ele vai lá, pega o item Ele vai ficar carregando também Ó, tá vendo? E também já pega o item automático Agora pra começar a construir as coisas, ó Eu tenho que fazer isso no tecido também Tecido Tá? Clica nele aqui Inventário E passa o tecido pra lá Que ele já vem pegar automático Ah lá, falei? Aê Aí já começa a ficar bem automatizado, né? Fica mais fácil aí Pra gente conseguir controlar aí A nossa base Eu não tô cortando essa parte aqui, gente Pra vocês começarem a ver E começar a entender um pouco mais a gameplay, tá? E assim Como vai ficar Eu vou ter que levar mais alguém pra treinar Então eu vou fazer o seguinte Como eu tirei um robô Eu prendo recurso de ferro e finaria Então peraí Você Esse robô aqui, o Junior Ele vai começar aí no grupo aqui Tá? E eu vou levar mais um fraco pra treinar Não, não Dois, três, quatro Não, tem que deixar cinco Por causa das maquinaria aqui Né? E aí, gente? Vamos, Knight Enquanto isso Peraí, deixa eu ver como que tá o Knight aqui Pode tirar o negócio dele, Knight? Você vai ficar aqui na base, tá? Por enquanto Cadê, cadê? Carregando Guarda a costa Tirei, tá certo Não, não É isso aqui Carregando, carregando Carregando E também Engenheiro Isso Pronto Agora Ice Vamos lá naquela outra loja Aqui na skin, não Vamos lá em Onde que é mais perto? Posto aqui intermediário Vamos ali comprar tecido Que ali eu sei que tem Tá? O Junior O que o Junior tá fazendo aqui? Ah é, o Junior vai ficar com o grupo agora, né? Então guarda a costa Vai lá, Junior É... O Lucas Maciel vai ficar operando isso aqui só Né? E... Quem que trabalha ali? Quem que é esse aqui? Ah, tá com o Rob, né? Põe um Rob lá Põe um Rob lá Não, 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 não Ô, Eliana Ah, deixa a Eliana aí Vai antes que eu Que eu dou um murro na Eliana, tá ligado? Falta um tecido pra cá Tem que ser rápido Vai, vai, coloca ele Coloca ele Não, não Coloca ele, cara Pô, não é o Rob, é o Lucas Aê, moleque Que trampo, caramba Ó, o Mil já se recuperou e voltou Pra começar Eu coloquei ela só pra pegar É... Recurso, tá? E a bancada de pesquisa O Rob também trabalha ali E agora como vocês vão ficar aqui na base Vocês dois, Eliana É... Vamos lá Eliana e o Lucas Vai pegar Não, é bom pegar Bastante cobre Que eu posso vender Então a Eliana vai pegar cobre E o Lucas vai pegar Isso aqui, tá? Pronto O que que o Night tá fazendo? Posso mandar o Night também, né? Fazer um trabalhinho aqui Enquanto ele tá fazendo nada, né, gente? Então dois ficam aqui Aí o Rob acorda Vem pra cá Fica três Dois E um trabalhando aqui Pra produzir A placa de ferro, tá? Então vai ser isso mesmo, tá, gente? Enquanto isso aqui O... O Zemané chegou aqui Vamos ver se aqui tem tecido, né? Mas, gente Eu já consigo também Produzir tecido, tá, pessoal? É que por enquanto tem que comprar, né? Infelizmente E meu dinheiro tá acabando Não, não, não Me mostra o que você tem Pronto Tecido ele tem? Puta, ele não tem tecido? Ah, mano Tá de piada, cara O cara não tem tecido, velho Vem cá, Kang Vamos ver aqui Ah, ele também não tem tecido Sabe onde eu vou encontrar tecido? Infelizmente Lá em cima, gente Ai, meu Deus Compre a comida que acabou Bom, não Tá bom Se o pessoal passa fome também Vamos lá, então A gente vai ter que ir lá em cima, né? Fazer o quê? Aqui, ó O centro Vamos lá O único jeito agora De encontrar Comida E agora tá o Nightwolf aqui Lucas Maciel Que sabe lutar E a Eliana Então dá pra gente conseguir Se defender bem Ó, opa Tô esquecendo de uma coisa Muito importante A iluminação aqui, cara Se não atrapalha até ele Sabia que diminui, gente? A produção Pode ver aqui, ó Como tá a noite Deixa eu mostrar pra vocês Lucas Maciel Olha lá, ó Trabalho manual 21 Tá, ó Tá vendo? 21 Por causa que tá noite, ó Trabalho na escuridão Menos 56% Tá vendo ali? Então vamos iluminar Isso aqui agora, gente Vamos lá Interior Não Fabricação Depósito de construção Luzes Vamos lá Lâmpada de teto Uma só aqui tá bom Já ilumina tudo ali Poste de tocha Eu quero dois aqui Vou fazer um aqui também Um aqui Um aqui Quero bem iluminado isso aqui E... Ventilador É, pode ser Legal também Ventilador Ventiladorzinho E só isso Como a base não vai ser Cadê o Nightwolf? Nightwolf? E aí? Night Primeiro é o... A construção, cara Ah Agora eu gostei Automático Muito bom assim, né, gente? Fala a verdade Aí vai lá, ó Na caixinha Pega certinho E já vem fazer E acabou também O material de construção Aqui é o quê? Boa E aí? Por que isso aqui não vai acender? Não tem energia Ah, não tem energia, né? Ai, que merda Eu vou ter que fazer Um gerador aí Pra... Onde você tá indo, meu filho? Não Onde que ele tá... Onde que o Kenk tá indo? Ficando por perto? Ah Tá seguindo lá o... O pessoal, né? Tá certo Bem, então, gente Eu vou ter que fazer um negócio aqui Vou ter que improvisar, tá? Como não tá funcionando ali Lâmpada de teto Que eu não tenho ainda Gerador Deixa eu ver como que é o gerador Aqui pra mim fazer Cara, que treta Essa gameplay tá foda, hein, mano Gente do céu É... Farming Fabricação Depósito Construção Comida Agricultura Acampamento Ué! Acho que ainda tem que pesquisar também, cara Pior que é, hein? Vou ter que pesquisar primeiro É... O gerador de energia, né? Então... Vamos fazer a tocha mesmo Por enquanto, né? Tochinha Tochinha Vamos fazer uma tochinha Bem aqui Opa Uma aqui Uma aqui Uma aqui E uma A... Duas aqui Pronto Bora, Knight Trabalhar Acabou o recurso, né? Por isso que ele não tá indo Tem 15 já aqui Aqui tem quanto? 35 E aqui tem 61 Daqui a pouco posso vir com ICSA e se levar pra vender, tá, gente? Já vai ajudar bastante, né? Vamos lá ver então como tá Rapidão Já chegaram? Deixa carregar Caramba, onde você tá que tá carregando? Caramba, velho Esse jogo é muito bugado Fala a verdade, mano Ele é muito mal otimizado E não parece que é tão pesado, né, cara? Engraçado Ó, o grupão aí, gente De... Eu não sei o que ele tinha falado Acho que foi o... Foi o Lincoln Furtado Que falou, tá? Pra mim fazer um grupo de exploração E um de ficar na base É, eu tô pensando em fazer isso, tá? Mas geralmente eu quero levar Todo mundo pra batalhar Vou deixar poucos na base Tipo, no máximo um ou dois Ou... Não sei Tem que ver o que eles vão tá fazendo também, né? Se tiver bastante gente Pra trabalhar Eu deixo trabalhando Mas eu tenho que focar Tipo, um só pra trabalho Um só pra ficar de guarda na base, né? Porque senão não vai aguentar Se alguém vir atacar Né? E vai ter muita gente Muita facção que vai vir me atacar Então... É... Kang, vai lá Entra lá Não, o Kang tá lá embaixo ainda, né? Meu Deus do céu O Kang tá vindo ainda, tá ligado? Vamos ali Você tem, né, cara? Pelo amor de Deus Você tem tecido aí, né? Gente, isso aqui é o cara Não tem tecido Cara, como assim? Pois é Vou ter que esperar Essa maria desse tecido Vamos voltar pra base, vai Caramba, que zica Fui em três lugares Sem tecido Quem que é isso aqui? O Kang Tá ali Por que que você tá com fome, Knight? Ah, tá sem comida aqui Vai ter que esperar o outro lá chegar Sem comida Mas eles estão trabalhando bastante, hein? E aí eu vou colocar aqui pra pesquisar depois O que que é bom no deserto? Que eu nem lembro Agricultura de cacto Ah, cacto dá pra plantar aqui, hein? Sleeping bags Não Biocombustível Cadê o girador eolótico? Aqui, ó Isso aqui que eu tenho que fazer, ó Tá? Aí ele vai É tipo um catavento, tá? Ele vai começar A girar um pouco de energia aqui E a produção aí? Galerinha, como tá? Deixa eu ver se eles levam o tomático pra lá Acho que sim, né? Vamos ver Ah, ele traz pra cá Hum, entendi Legal, legal Cadê ele? Cadê? 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 Tá vindo ali, ó O grupo ali Até chegar esse grupo, gente? Ah, lembrei o que eu tenho que fazer Trocar minha espada com o Nightwolf Que o Nightwolf Deixa eu ver É isso mesmo Como a gente vai no pântono Essa espada tem que ficar com o Nightwolf Essa aqui dela Que é a contra-aranha Boa, é isso mesmo Lembrei Helena, já vai fazer um trade com o Nightwolf Porque pra mim não esquecer Pronto Aí Troca aí os dois Pronto Opa, opa Eltson, onde é isso? Dá um play aqui Já era? Já era, moleque Tá cada gente aqui perto Se for os bandidinhos lixo E assim O touro tá tão forte Ele tá assim, ó Que assim Dependendo da porrada que ele dá Tipo, já Já suga tudo E tipo, já quebra O inimigo já perde o braço A perna E ele tá muito forte Tipo, tá ridículo o dano dele Tá ligado? Pera aí Eu lembrei de alguma coisa Que eu ia fazer aqui, gente O que que era? Ah, é? Nossa, mano Eu bobeei Cadê os corpos daqui? Perdi todos os itens Nossa, Nightwolf Você tá lento nessa gameplay, hein, velho Olha a hora que eu fui lembrar Depois que os corpos sumiu Lembra que eu falei que ia pegar os itens? Puta que pariu, viu Pois é Eu só consegui isso aqui, galerinha Só isso Nightwolf Até lá terminar de construir as coisas E consegui livro, né Pra bancada aí Também Pronto Aí, vamos colocar agora pra pesquisar, tá? Tem bastante livro aí pra pesquisar Vamos colocar Gerador eolótico Eolótico Sleeping bags É, pode ser pra vender Não, isso aqui não Electric fabricação Baú de tecidos Tier Kit primeiro socorro Olha Muito bom Aí eu vou construir a bancada médica, né Placa de ferro 2 Ainda não Refinaria de pedras Ainda não Poço 2 Ah Verdade Isso aqui é bom também Mas não agora Fusão de armas Armas pesadas Núcleo Construção média Tecnologia nível 3 Smithing Mano Tem muita coisa, moleque Caceta, cara Night, você tá construindo o quê? O que que ele tá construindo aqui? Ah, tá Acabou de novo, né Já pegou todos Bem O Eltson aqui tá com comida Vamos aqui fazer um trade aqui O Eltson Isso porque o pessoal deve tá tudo com fome, né Cara E assim Agora Ué, por que que eu não posso Ah Só no cesto O pão só nasce Olha que ridículo isso, gente Isso é ridículo no quente Você sabia que o pão Você não pode colocar no negócio de comida? Isso aqui, ó Depósito, itens de comida Só No depósito de pão Mano Não faz nenhum sentido isso Juro pra vocês, cara Eu não sei de onde os caras tiraram essa ideia Mas tudo bem Pois é É... O que que eu ia fazer agora? Na T-Off? Pensa Ah, lembrei Vamos vender as coisas aqui Que eu tô precisando de dinheiro já, ó Vamos lá Vamos vender isso aqui Deixa só 5 aí Vamos vender isso aqui Só deixa... Não, esse aqui eu não tô usando Vai deixar 5 aí Pode deixar 5 aí também Tá Vamos vender que a gente precisa de dinheiro Agora vamos para Skin Vender? Peraí, quem que é esse aqui? É o Kang, né? Mas Kang, o que você fica fazendo pra lá ir pra... Eu não tô entendendo o Kang, gente Que merda que o Kang tá fazendo, mano? Quem que é esse aqui? Fala com ele aí Você tá vendo de o que, cara? Opa, pano? Olha, ele vende barato, hein? 879 Me dá... 3 Quanto? Mesmo preço Tá caro Tá, tá bom Volta lá pro seu amigo agora, Kang Vai proteger eles Pô, menos se pegarem você sozinho, viu, véi? Aí você tá ferrado Beleza Vamos avançar aqui rapidão Que eu quero ver essa venda aqui Quanto que vai dar, tá? Quando a gente começou a gameplay aqui junto Eu tava com quanto, gente? 40 mil, né? Ó, eu tô com 20 mil só Foi tudo, mano Fora, gente, que eu tinha juntado Em off Eu juntei 80 Opa, opa, opa Aonde, aonde? Tão batendo no Kang Por isso que ele tá aqui, ó Mas quem que é? Ah, era soldado da... Era bandido faminto Então, galera Eu tinha juntado 80 mil Foi tudo, tá, gente? Rapidinho Só pra montar aquela parte ali Que vocês viram, tá? E aí gastam comida Compram comida pra cá Compram comida pra lá Não acho tartaruga É uma maravilha, tá ligado? De novo, cara Sente o saco meu, hein? Nossa, que bug monster Vamos lá Lincoln, vai lá pra mim Welcome Common Browse Vamos lá ver O que que ele tem agora É... Ah, ele tem agora? Você tem? Chegou mais? Então vende aí 103% Como sempre Quanto aqui na placa? 110, tá bom Vende isso aqui também Acabou o dinheiro? 34 mil, ó Já, né? Eu preciso do quê? Disso aqui também Mais o quê? Acho que só, né? O resto eu tenho lá Isso aqui? Ixi, isso aqui eu tenho bastante Tranquilo Então vambora Vambora levar pra lá Bem, pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui Tá? Não vou prolongar mais Né? Eu não vou demorar tanto Pra trazer a próxima gameplay Que eu vou tentar dar Uma continuidade melhor daqui Que já tá bem avançado Certo? Então com certeza daqui Mais ou menos um dia Já vem com a próxima gameplay, tá? Então deixa o like Se você gostou Se você não é inscrito ainda no canal Se inscreve Eu trago gameplay todos os dias E até a próxima com o Kenji Outro jogo Valeu E Fui Tchau Tchau Tchau